Toca mesmo Espírito Santo Isso é glória de Deus, amado Olha o que Deus está fazendo aí, querido É pra você se levantar e adorar a Deus aí, vai, crente Vai Olha o que Deus está fazendo, Deus está curando Vai Abaixo, tá Vai dando glória, Deus está liberando uma unção de cura nesse lugar Aleluia 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 Levanta as mãos para os céus Meu Deus Filma aí, pelo amor de Deus, aqui no seu celular Vai mostrar pro Zé Paul, viu, pro fofoqueiro Que Deus está na paz em Cristo aqui, ó É pra mostrar pra Satanás que Deus está nesse lugar Dai, do amor de Deus Vai dando glória Aleluia Deus encher, Deus encher, Deus encher, Deus encher, Deus encher Deus encher, Deus encher Pega, 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 pega Pega, vai. Pega, pega Pega Deus está enxando Deus está neste lugar Deus está operando Deus está agindo Deus enche, 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 enche 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 Olha Deus inchando Olha Deus inchando Olha Deus inchando O milagre de Deus está sobre este lugar Deus está neste lugar Deus está enchendo Deus está operando o milagre deste lugar Olha Deus pegando Olha Deus fechando Deus está sobre este lugar Deus está sobre este lugar O Espírito Santo É para você saber que Deus é Deus A paz e Cristo Os homelos é por mil Deus está sobre este lugar Deus está sobre este lugar Agora 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 Senhor é bom Riva Senhor é bom Meu Deus Meu Deus O negócio é esse Senhor é bom Porém Porém Deus Enche o crente agora Deus Enche o crente Do meu santo espírito agora Eu te peço agora Eu conto um Eu conto dois Levanta as mãos Deus agora Para saber que Deus está aqui Enche com poder Vai Agora 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 Fogo Línguas de fogo Línguas de fogo Línguas de fogo Línguas de fogo Deus está derramando fogo Deus está derramando fogo Pegou Vai Eu vejo como anjos nesse lugar Anjos nesse lugar Operando 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 Fogo 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 de Deus nesse lugar fogo meu Deus meu Deus, eu vejo a glória eu vejo Deus nesse lugar eu vejo a glória do Pai vai adorando, vai adorando vai adorando, vai adorando glorifique Santa Majestade Santa Majestade Santa Amém. Amém. Adore. Manda uma glória aí, querido, que nós estamos libertando vidas. Amém. 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 Meu Deus, que coisa é essa? Eu não sei se é a paz em Cristo subiu ou se o céu desceu. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Amém. 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 Vamos 보� e vai! Santa, majestade, santa, majestade, santa, majestade, santa. ... O fogo descer, o fogo soprar, o fogo soprar, Amém. Amém. Eu não sigo o protocolo. Até Catarrássia. Estou quebrando. Estou eu agindo. Estou eu agindo. Nesta noite. Operando. Neste lugar. Sou eu Deus. Que opero. Neste lugar. Hoje. Estou agindo. Em vossas casas. É hoje. Estou. Operando. Milagres. Sou Deus. Operando. Neste lugar. Em vossa vida. Na sua vida. Hoje. Estou abrindo os céus. Neste lugar. E eu. Eu sou. Sou Deus. Operando. Porque duvidas. Ainda. Sou Deus. Levante. 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 As vossas mãos. Porque agora. Vou liberar. Hoje. Unção. De cura. Libertação. Porque eu sou. Deus. 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 E agora. Eu libero. Como Deus. Sobre as vossas vidas. O meu céu. Uau. Se. 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 Deus está neste lugar. Inglês. Se. Se.